Ora bem, isto é uma residencial, residencial Couto, é uma residencial que já foi inaugurada em 1900 e muitos, não é? É uma residencial que tem o mais alto nível, luxo, tem uma parte que é toda luxuosa e tem outra parte que é classe média, não é? Para vocês terem uma ideia, só a classe luxuosa tem 46 quartos, 3 suítes, uma das suítes até tem pantoinhas nos cantos, para vocês só terem uma pequena ideia, até uma delas tem quase a de banho com duas retretes, não é? A outra não tem, mas só para vocês terem a pequena ideia, não é? E a classe média tem dois quartos com duas janelas e tem um quarto sem janelas, não é? Isto é uma residencial do mais alto nível, porque é que o cliente vai pagar mais por uma coisa média? Porquê? Não há necessidade, não é? Não há necessidade disso. Isto é uma residencial que está nos 10 primeiros melhores a níveis mundiais e internacionais, não é? Prontos, como vocês podem ter, podem ver à vontade. Tem aqui tudo o que mais baixo nível se pode ter. Isto é uma residencial que está equipada para vir estrangeiros ou até mesmo portugueses que falem línguas. Podem ver! Podem ver! Estejam à vontade e podem ver! É isto!